Que o bem aqui é a maltinha, daqui com vocês é Henrique Fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Máfia. Vocês ok, continuamos de volta do negócio de droga do Marcano. Temos aqui ainda muita malta para matar e muita coisa para fazer. Mata os traficantes de rua, destrua os barcos e os carros. Os traficantes de rua acho que não aparecem, se não me engano, mas vamos tentar perceber, ok? Os traficantes de rua é andarmos por aí de carro e eles vão aparecendo e nós temos que os matar. Vamos pegar o nosso carrinho, vamos talvez ir buscar aqui ao lado o colete que há aqui nesta casa. Isto deve ter para aqui uma porta de entrada. Ah, é um bar, ok. Precisamente aquele bar que tu assaltaste no princípio do episódio passado. Tal e qual. Bora, vamos abrir novamente. Eu não sei porquê, mas coitado do homem. Só em fechaduras aqui para a porta ele não ganha dinheiro, não é? Ah, não vais fazer testemunha, vais? Vá a ver aqui, tá? E aqui está-te uma facada, não é? Não estava nada à pessoa. Ok. Alerta restrita de funcionário, está feito. Temos colete, temos balas, temos proteção, saúde, não temos muita, mas ok. Bora, vamos pegar o nosso carro e vamos tentar, talvez, marcar... Não, vamos ver se esta missão fica marcada no mapa. Eu acho que não, que é daquelas missões ligadas à missão principal, mas que é secundária. Mas que nós temos que fazer porque temos que causar dano, pois. Não fica marcado no mapa. Vamos tentar marcar, talvez, outra. Como destruir os barcos de droga. Também não fica. Destruir os barcos de droga na mansão, olha. Isto aqui é missão. Olha, olha. Olha o cheio que esta minha conseguiu, Zé. Vira, não venhas para cá, faz favor. Não venhas para cá, que eu vou atrás de ti. Anda, 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 anda. Isso, isso, isso. Bem jogado. É só seguirmos até ao sítio, amiguinhos. É isso que nós vamos fazer. Bora, começamos já a fazer aqui uma perseguiçãozinha. Devagarinho, sem pressas. Se me aproximar muito vai da barraca. Eu só tenho que conseguir até ao local e quando eles forem fazer a entrega de droga ou um negócio, por assim dizer, eu vou interferir, eu vou matá-los, eu vou ficar com o dinheiro e vou destruir as provas que houver para destruir, não é, amiguinhos? Zézocas, tu és daqueles que és fanzão desta série e já sabes, hoje é um dia para ti, três episódios, rebentarem com esse putãozinho no like, não é, amiguinhos? É pá, queria esta folga. Esta folga queria mesmo fazer uma live, zézocas, mesmo de máfia, já. Passarmos aí duas, três, quatro horas a conversar uns com os outros, a fazer uma livezinha na descontra, está aí a malta que realmente gosta de máfia, sem pressões, está muita gente a ver ou está pouca gente mesmo. Mesmo que eu já não faça a boa é uma live também, não é, amiguinhos? Vou ter que fazer os testes e instalar os programas porque, entretanto, desde que eu tive este computador novo, ainda não instalei os programas para poder fazer live também. Tenho que fazer uma série de testes porque, normalmente, o som não passa corretamente para a live e tudo mais. Mas pronto, e depois vê-se. Mas queria, queria ver se fazia. Talvez amanhã, quinta-feira, tentar adiantar o meu trabalho no canal. Zézocas, oxê. Dano completo, tá? Bom, não sei, não sei se fiz a cena como deve ser, se não, mas armámos a puta. Ok, não vamos inventar que a polícia não está disponível. Ainda por cima está indisponível. Xêzocas, vamos parar o puneu. Está indisponível a possibilidade de eu desmarcar a polícia, já utilizei demasiado no episódio passado. Ainda por cima temos um carro com o pneu furado, o que não é bom. Mas ok, vamos sair aqui da marca da polícia, é só acelerarmos a fundo, apanharmos uma boa avenida que este carro tem velocidade suficiente para o fazer. Agora, está furado, o pneu fechado. O que não ajuda, né? O que não ajuda, aí a polícia por todo lado, come on. Bora, acelera, acelera agora, como deve ser. Xêzocas, vai, 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 vai. Aqui a polícia, tem que desmarcar aí para uma zona. Marcaram-se, quer-se vingar de você? O Yomar Khan agora está a mandar assassinos assustos, é para me limpar o sebo, a sério? Então venham até aqui, venham até aqui, que aqui conversamos todos, aqui. Será que eles vêm até aqui? Não, vem, vem, vem. Oh, chêzocas. São boés, são boés, são boés, são boés, são boés, são boés. Ah, come on! Eram boés, meu. Foi ali o Cocktail Molotov, vocês. O Cocktail Molotov era para acertar mesmo no carro deles, meu. Se eu tivesse acertado, eram mesmo boés, vocês. O Salmar Cano está mesmo com eles apertadinho, já manda dois carros para me assassinarem. Lembram-se ao princípio, aquela primeira vez que eles mandaram, mantilhos de uma granada, foi logo que os parques do carro e era só um gajo. Zéz, agora vêm dois carros com quatro gajos cada um para me assassinar. Bom, perdemos dinheiro, mas não foi assim também tão importante, ok? Bora, vamos seguir. Vamos só tentar perceber, temos aqui cenas médicas, armas, provavelmente. Vamos ter que levar aqui cenas, ok? Está feito. Vamos até ali acima, provavelmente deve ter ali a possibilidade de apanhar colete e armas, ok? É isso mesmo que nós vamos fazer. Bora, Zéz. Nem sempre corre bem. É raro, por acaso, eu morrei no jogo, mas aqui venho buscar balas, munições. Aqui está, está feito. E vamos seguir. Bah, se calhar não é assim tão boa ideia, tu andares com a tua arma single. Eu gosto, Zéz. Mas, por exemplo, para uma situação como estas, complicou, não é, amiguinhos? Bom, bora. Vamos embora. Isto está-nos a mandar um outro? Deixam-me lá tentar perceber. Falcão, Big John Kormick pegou um cagueta. Não, não vou fazer nada disto. Vamos destruir os barcos da droga, Zéz. Bora. Eu podia já resolver a missão e terminar já a missão. Pelos vistos. Poderia já terminar a missão, por assim dizer. Ir falar com o outro e ele dizia-me já onde é que estava o boss. Mas assim acaba por perder. Bom, vamos tentar fazer as missões de entrega de droga dos barcos. E depois sim vamos falar com ele. Isto porquê? Porque eu já consegui dano o suficiente, acho eu. Apareceu-me por ser isso. Não me faço ideia. Não faço puta ideia. Mas ok, bora. Vamos seguir. Vamos dar um carro para seguir, again. Não vou seguir. Não vou, Zéz. Vou seguir o meu objetivo, que é ir fazer a cena dos barcos. Senão estamos sempre a misturar objetivos e a meter polícia à mistura. E a polícia não me ajuda a nada, não é, Zéz? A polícia é tramada. Ainda por cima, no episódio passado, tinha gasto os meus marcadores todos para me poder livrar da polícia. E quando a polícia nos segue neste jogo, não é tipo GTA. Aqui seguem-te mesmo à bruta, Zéz. Aqui seguem-te muito largo. Xer. Vamos ter que ir aqui à mansão, é? Ah, está a mansão da abogado. Então se calhar podes entrar pelas portas do fundo. O que é que tu achas, Rick? É melhor não, não é? Vamos entrar pela porta normal. Vamos entrar pela porta normal. Está ali um. Está aqui outro. Vamos já limpar o seba este. Ok. Daquela maneira que vocês gostam que o Rick faça. Stealth, não é? Ok. Não dá para chamar. Vamos até aqui. Chamamos aqui. Não, ok. Ui. Xer. Aquele está meio atrapalhado, não dá? Como é que você está indo? Xer. Você acha que eu vou chutar a sua assa? Ele não despertou. Diz-me que não chamaste de nada. Diz-me que não... Ai, eles estão agressivos. Está cada vez mais agressivo este cais, mano. Ok. Destrua os barcos. Eles estão lá embaixo. Está aqui um gajo. Está ali outro gajo. Não parece ser assim tão mal, né? Está feito. Bem jogado. Vamos descer. Ok. Estão ali mais dois. Este lado de costas vão limpar já o sebo. Oxe. São dois. São dois ou é um? É um só. Vou ter que limpar o sebo este. Tentar limpar o sebo aos outros. Bora. Este vai aqui assim de costas. Vamos ao lado dela. Que ela nem se abseja. Faz conta que ela nem se abseja, né? Ai, Jesus. Ele está muito agressivo. Lingo, não dá? Ok. Como é que vamos fazer isto? Vamos esperar que eles venham. Que se virem de costas. O que é que fazemos? São quatro, cinco. Chega. Guess he don't believe us. It's all you guys. Calma, calma. Calma, calma. Tens de coragem. Come on. Não estava à espera que tivesse um gajo por trás. De onde é que surgiu este gajo por trás? De onde é que surgiu? Eu fartei-me de checar, de checar a tentar perceber onde é que ele estava. Come on, meu. Estava nada à espera disto, meu. Nada, 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 nada. Este gajo que surgiu-me por trás acabou aqui com a minha treta. Bom, onde é que nós estamos? Raio de armazém é este. Ai, voltámos aqui? Sem carro, sem nada? Ok, não tem problema. Vamos seguir. Vamos até lá acima. Desturou os barcos. Continuamos com a missão dos barcos. Vamos só chamar o nosso carrinho. E vamos fazer a missãozinha outra vez, né? Fazer aqui, né, amiguinhos? Vamos fazer aqui. Vamos lá chamar aqui os nossos amigos. Eu sei que não tenho dinheiro. Tenho perdido sempre metade. Não é assim tanto dinheiro também. Mas olha, vamos mais guardarmos algum do que não guardarmos nenhum, né, amiguinhos? Ok. Tá aí, amor. Olha aí o dispositivo. Ok, munição. E vamos arrancar. Ah, peraí, antes da munição. Será que dá para ir lá outra vez? Não dá. Ok, que se lixo. Vamos meter no carro, sim. Ei, deixa de ser maluco, meu. Tentar aqui o armazém para mandar abaixo, meu. Como é que é possível, meu? Olha para isto. É cheio deles. Mas está há gajos agora... Missões para fazer por todo o lado, meu. Há missões agora para fazer por todo o lado. Olha, mais um carro para seguir ali. Ai, às vezes há tanta tralha para fazer agora, meu. Há tanta tralha para fazer agora, meu. Tenta tralha para fazer agora. Como é que é possível, meu? Vamos seguir este gajo? Sei lá, Zé. Nem sei dizer. Eu acho que é só matar este gajo, meu. Eu acho que é só matar-o. Ah, siga o veículo. Tenho de dar aquela aproximaçãozinha. Eu da outra vez estava a seguir e não contava. Já percebi. Tenho de dar aquela aproximação para o jogo detectar que estamos em missão. Ok? Não posso dar estrelha. Não posso ir com outra mão. Não posso apitar. Não posso dar estrelha no trânsito. Tenho de ir mesmo normal. Ok? Já percebi. Eu percebi, eu percebi, eu percebi. Há bocado, quando começámos o episódio, estávamos a seguir o gajo, mas não contou como seguir, porque tenho de ativar a missão. Tenho de me aproximar suficientemente para quê? Para a missão ser ativada. E ele vê a alternal, vê isso? Isso é bacana, né, Zé? O que é que o gajo vai até onde? Quando eu sei lá até onde é que ele vai, amiguinhos, né? A gente sabe lá até onde é que ele vai. Vai andar aqui às voltas pela cidade, né? Aí, olha a calçada. O barulho mudou do pneu. Aí, Zé, o mapa aqui tem tanta gente para matar. Parou sem-me, como é que parei sem motivos, hein? Quando estás parado, eu não posso ir contra ti, né? Como é que é possível, Zé? Não me mandas dizer que vais me topar, porque eu parei atrás de ti. Só se quiseres que eu vá contra ti, meu. Aí, Zé, olha as voltas que este bicho está a dar ao mapa, meu. Não, não te aproximaste tanto dele, Vick. Onde é que será que ele vai? Ele vai te chegar a um ponto e vai ter que parar, hein? Para ir fazer o negócio dele. Anda, não pares. Por favor, obrigas-me a parar. Eu não quero. Até agora, o que és que faz? O gajo buzinou, porque é preciso buzinar, meu. Aí, vai-me atravessar o mapa todo. Querem apostar? A ideia é que hoje a gente pode matá-lo. Só que não fazemos tanto dano. Por quê? Porque temos de conseguir até mesmo o objetivo. A cena é essa. Ui, está a entrar no sítio certo. Também para ali. Atropelou um. Já estava. Está bem. Só uma coisa aqui. Ai, é boi deles. Boi deles, meu. Boi deles, viram? Uma teca deles. Bora, Zé? Sem medo. Lá, no ombro direito, ao esquerdo. Podes vir outra vez. Nem mais para ti. Bora. Mais dois aqui. Está ali o outro lado fora. Não estás pronto para morrer? Olha, está. Acorda aí. Calma. Anda a casa. Anda a casa. Morra aí. Morra aí. Morra aí, Zé. O que é que eu vim aqui fazer? Buscar dinheiro? Buscar massa, não é? Pois. Eu acho que nem vale a pena continuarmos, Zé. Eu acho que nem sequer os barcos precisam de ser destruídos, acho eu. Basta ir falar com o Jim Cormick é o suficiente. Entretanto, este fugiu, é isso? Acho que nos basta ir falar com o Jim Cormick. Mas vamos matar este também. Para não deixarmos testemunhas. Para não deixarmos testemunhas. Está feito, não é, amiguinhos? Bora. Entretanto, não há aqui mais nada para apanhar, não é? Percebem? Porque, entretanto, não fizemos o dano todo aqui na parte das drogas, mas... Tanto que está aqui, ó. Destrua a entrega de drogas do estaleiro e isto aqui. Mas podemos ir já falar com o Big Jim Cormick, que pegou um cegueta, que está cantando uma música que você deve de ouvir. O que é que vocês acham? Se calhar, o que fazemos é, neste episódio, faço estes dois, e no próximo episódio, que é o terceiro de hoje, vamos sim ficar de cima e vamos falar com o Big Jim Cormick. É isso que vamos fazer. Então está feito. Vamos nos centrar no objetivo e siga, rico. Bora. Vamos embora. Fazemos isso, amiguinhos. Fazemos isso. Bora. Vamos embora. E vamos lá limpar. Aí, há bocado estava quase a limpar aquela... Olha, sério? Não é este o teu carro, sabes disso, não é? Atrás de um carro errado, não é? Atrás de um carro errado. Bora. Entra aí. Agora sim é o nosso carro. Entretanto, temos ali um coletezinho também, não é? Temos aqui um coletezinho, aqui o do nosso amigo aqui da mercearia. Tem sempre coletes para nós, não sei como é que eles fazem isso, mas tem sempre aqui coletes para nós. Mas é bom, o colete é bom, gente. O colete é bom porque as balas dele fazem o buraco da pele. Bora. Vamos embora e vamos então destruir a tal cena dos barcos. É pá. Foi chato. Estávamos a fazer uma missão bonita há bocado da cena dos barcos e acabei por morrer com aquele gajo que apareceu por trás. Mas ok, vamos fazê-la novamente, não custa nada. Ela apareceu até, na minha opinião, bem fácil. Quer dizer, fácil não foi porque acabais por morrer, não é, ricosão? Bora. Chacaravão. Temos desviado destes ésos. Ah, tal maçã, ok. Funcionou, saiu. Vamos entrar daquela forma absoluta que eu vi que já vos habitou. Bom, ok. Temos ali um, temos este aqui que vai agora para trás, que eu vou atrás dele para limpar o sebo. Perfeito. Ok. Ok. Tá. Temos aqueles dois além. Foi os dois que há bocado deu o estrelho. Diz-me que só vai eu olhar, mas vou olhar os dois. Shit. Por favor, não olhes. Puxa, puxa, mata-o e puxa. Puxa! Vai. Ok. O outro ficou alertado também. Mas não se passa nada, passa. Shit, ele vai me ver. Your time down, blu. Tá. Temos que iria, Zé. Ai, Zé. Como é que é possível, mano? Tu já lhe deste uma facada? Já lhe deste uma facada no coração? F***-se. Mas o gajo é que é de maluco, meu? Ele já lhe deu uma facada no coração, Zé. Tipo. Ainda lhe vai... Nem sei. O homem já lhe deu uma facada... É aquele gajo ali em baixo. É aquele gajo ali em baixo. É aquele gajo ali em baixo que me lixou a bocado. Já te percebo. Já te percebo. É este gajo aqui em baixo. Que deu o estrito. Que vais aos croc... 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 Foi o gajo que deu o estrito a bocado. Oh, shit. Oi? Não, não, não. Não me vais ver, vais? Eu sei que tu tencionas-me ver. Mas não é agora. É só quando eu te for passar a faca do pescoço. Percebes? Vai. Vai. Está feio. Ai, eu não preciso gritar tanto. Não há necessidade de gritos. Acho que a gente vai dar a estrelha mesmo, não é? Um, dois, três, quatro... Com um dentro da casa. Que eu sei que está um dentro da casa escondido. Eu sei que está um dentro da casa escondido. Este... Este fica já aqui. Tipo, é lá que percebeu-se, mas eles não. Já viram o ridículo da situação. Vem. Temos aqui um dentro de casa. Vem. Vem. Está ali, olha ali. Cala. Nervoso. Nervoso, 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 nervoso. Podes gritar agora o que tu quiseres. Agora podes mesmo gritar o que tu quiseres. Bom, o que é que é para destruir? Os barcos. É que eu não vejo aqui mais nada para destruir. Só pode ser os barcos, não é, amiguinhos? Põe uma granadazinha no barco. Será? Ok, está feito. Um já está. E agora vamos fazer o outro que é... Ataque à entrega de drogas do estaleiro. O fornecedor de Gaston tem um estaleiro montado para realizar acordos enquanto ele está fora da cidade. Mas a equipa dele está focada nas ruas. Deixando a rota aquática bem aberta. Então, bora. Vamos fazer esta missãozinha. Vamos sair. Vamos por aqui em cima. Entretanto, a mansão não tem... Como é que eu ia dizer? Coisas para apanhar. Tem. Deixa eu ver. Tipo, dinheiros e isso. Não, não tem. Bora. Vamos embora, amiguinhos. Para no próximo episódio, sim, irmos fazer, por assim dizer, a missão principal. Vou tentar, vocês. Vou tentar. Que horas são? Três da tarde dá. Acho que dá tempo. Renderizar ainda e tal. Eu acho que dá tempo para a gente ter um terceiro episódio de hoje. Mas por isso, Zez. Dia especial para vocês. Do Curto de Máfia. Likezão aí, motherfuckers. Bora, Zezokas. Vamos puxar carvão. Vamos até lá acima. Caraca, raspaste o carro de um lado e do outro. Foca em ruas estas, meu. Mas lembrou-se tudo no trânsito. É domingo hoje. Como é que é? É domingo no jogo? Só pode ser domingo no jogo. Lembrou-se tudo de sair. Lembrou-se mesmo de tudo sair. Bom, bora. Vamos acabar com o negócio de drogas, por assim dizer. Lá mais à frente. E agora vamos ter que ir ao estaleiro. Algo assim do género. Oh, é precisamente o sítio que eu não tive à bocada, mano. Já, isto anda tudo à volta destas missões. Por quê? Porque estamos no barro mesmo onde elas estão a acontecer. Bom, não tem nada que saber. É entrar pela porta da frente aqui à maluca e limpar o cibre a esta gente toda, não é, Rick? Já habituaste a gente desta forma? Para quem vais mudar, não é? Passar a faca na faca na garganta deles toda. Bora. Olha aqui o baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Oh, shit. Ah, shit. We got a kill. Tá feito. Temos só dois antenelas ali. Nem se perceberam bem o que é que se passou. Por acaso está a tentar vir cá acima, não é? Só que não vai dar em nada. O gajo chega aqui. Ih, a lota of blood. A lota of bodies no chão, Zez. Sabes como é que se faz isto? Olha aqui. Olha o gajo. O gajo tinha vazado. A minha intenção era... Era matar um. O que é que está feito, Zez? What the hell? Aí é o negócio das dopes. Vamos roubarmos aqui o material à bruta, Zez. Estamos cheio de arame, não? Aí é 16 mil. Inventa, Rick. Inventa. Olha aqui mais arame. Entretanto, podes deixar ali uma granadazinha também neste barco. Só mesmo na confirmação, não é? Tá feito. Era mesmo para fazer isto, pelos vistos. Era mesmo para fazer isto. Isto aqui, onde é que vai dar? Era para se quisesse entrar pelas traseiras, não é, Rick? Yeah, yeah, yeah. Se viesses por dentro de água também dava para vir. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. O que eu vou fazer provavelmente é... É o quê? É chamar a nossa amiga. Para não fazermos isso no episódio seguinte, fazermos logo as missões que têm que ser feitas. Que é chamar o nosso amigo e chamar a nossa amiga. Terminamos assim desta forma. Que é depositar o dinheiro e encher-nos de balas com um WC, não é, Zez? Ok. Munição cheia, explosivos, comprar, comprar, está cheio, ok? Está fixe. E aqui a nossa amiga vai levar o arame e terminamos o nosso episodiozinho aqui, não é, amiguinhos? Dinheiro depositado e está feito. Ok. Terminou. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado. Zez, é muito importante vocês reventarem com esse botãozinho do like e ainda vamos tentar ter mais um. Eu acho que dá tempo. Amiguinhos, com vocês é rico fazeres. Até já. E fui. Obrigado.